MÚSICA 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 Eu perco humildade, muita velocidade Me jogo nessa pista, me jogo de verdade Sinto em mim os desafios, não piso com intensidade Guerreiro do asfalto, demoramos para o alto Quando passa a chegada a emoção bate mais alto Na vida sou guerreiro, não admito erros De ouvir os meus heróis e suas cenas são herdeiros Com muita fé, velocidade e indicação Dá licença, eu tô na pista, é para ser um campeão Dá licença, eu tô na pista, é para ser um campeão Respeito, humildade, muita velocidade Respeito, humildade, muita velocidade Respeito, humildade, muita velocidade Dá licença, eu tô na pista Respeito, humildade, muita velocidade Respeito, humildade, muita velocidade Chegou o horror, pensou em respeito e verdade da velocidade